E agora, interpretando o seu ídolo do rock, a mineira Dani Moraes! Eu adoro essa música, sabe? Adoro, adoro a intérprete e a dona dessa música. Ah, essa música é irreverente, fala da mulher, valoriza a mulher. Então, assim, é uma música que tá bem próxima e eu gosto muito, curto muito, eu tenho certeza que eu vou me divertir encantada. Dani canta Rita Lee! Beijo e remédio da inquisição Só quem já morreu na fogueira sabe o que é ser carvão E eu sou pau pra toda obra Deus dá asas da minha cobra Minha força não é bruta Não sou feira, nem sou puta Porque nem toda feiticeira é profunda Nem toda brasileira é bunda Meu peito não é silicone Sou mais macho que muito homem Nem toda feiticeira é profunda Nem toda brasileira é bunda Meu peito não é silicone Sou mais macho que muito homem Ratatá Ratatá Ratatatatatá Ratatá Tcharará Tcharará Obrigada, obrigada, de coração Obrigada, Jair. Bom, pois apesar dos danes, danes, eu acho que na parte grave você me deixou bastante a desejar. Você não conseguiu alcançar as notas na parte grave Quando eu falo notas é a potência e a identificação da música Com respeito ao repertório, Rita Liz e Elia Dunca que compuseram essa música Acho sim que ela representa a mulher Mas também acho que a Rita já fez Mulher é Sexo Frágil, Todo Meio Sangra e tal Que representa muito mais Mas, no meu gosto, essa música está numa linha muito fina entre o agressivo e o mau gosto Pois eu adorei, cara, gostei muito Sabe o que acontece? É rock and roll na veia Tive o privilégio e tenho de contratar a grande e maravilhosa Rita Lee Para um evento que eu faço no Rio de Janeiro E aquela energia está precisando de uma sucessora A gente precisa de alguém para representar, de uma mulher para representar o rock and roll A altura da maravilhosa Rita Lee Quem sabe essa pessoa é você Adorei, Dani Salve, Rita, que é super generosa Tive também o prazer de cantar com ela E salve, Dani Moraes Que tem uma personalidade, uma pegada, uma pressão, uma atitude E uma beleza tão incrível Que dá gosto de ver, de ouvir, Dani Parabéns, lindo, 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 lindo Dani, como é que foi representar a maior roqueira do Brasil, Rita Lee? Nossa, é uma responsabilidade muito grande, né? Só falar com o Marco, eu aceito plenamente a sua opinião Mas graças a Deus o Brasil é muito grande Eu tenho certeza que muita gente sabe que Pagu é uma música muito bacana E representa a mulher forte e guerreira como toda brasileira E como o Brasil é muito grande, também sabe o que eu tô falando E tem muita gente que não deve ter gostado O Marco, o Camargo não gostou A Paula Lima, o Calainho gostaram A galera adorou Mas De agora em diante Eu sempre falo Quem manda de verdade É você Será que semana que vem A Dani estará cantando Nesse palco? É você que decide Então ligue pro nosso portal de voz 0 operadora 11 7428 2828 Se quiser Você pode enviar um SMS com a palavra Dani Para 43656 Minas Gerais Meu Brasil inteiro Você quer ver essa mineira na fase final? Então Tem que votar, hein? É a única mineira Do Ídolos 2009 Valeu, Dani Parabéns Parabéns